E aí família, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Bom rapaziada, é o seguinte, eu tava trocando as carotas do carro e descobri que o batente do carro, ele rompeu a borracha ele tem uma borrachinha preta entre o batente ali, no amortecedor que ele funciona como um limitador, o amortecedor ir até o final do curso dele então eu percebi que essa borracha ela quebrou, ela tá solto né o batentezinho lá, do amortecedor traseiro eu vou fazer um vídeo comprando, eu vou filmar indo, vocês acompanham comigo eu vou comprar esse batentezinho, eu vou comprar o original da GM mesmo e vocês acompanham comigo, eu vou mostrar pra vocês lá na roda lá o que eu tô falando, que é no amortecedor, onde fica o batente no amortecedor traseiro então rapaziada, é esse o vídeo de hoje hein, acompanha comigo até o final hein quem não se inscreveu hein, tá assistindo um vídeo hein, tá chegando, é novo no canal se inscreve no canal hein, deixa seu like ajuda a nós a crescer também hein e o que eu tiver novidade pra vocês, eu vou mostrando, beleza? vou mostrar pra vocês agora lá fora o amortecedor lá, onde tá o batente e vou mostrar que ele tá quebrado, beleza? eu vou procurar o mesmo trocar eu andei pesquisando aí, não tem muito segredo pra trocar são dois parafusos em cima, um parafuso embaixo pra soltar o amortecedor e depois tem uma porquinha que solta o amortecedor do batente ali ela tá trocando a peça, beleza? vamos lá fora lá, acompanha comigo o vídeo aí e deixe seu like, se inscreva no canal, beleza? bora lá pro vídeo lá fora bom rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô falando vou tentar filmar pra vocês esse aqui é aquele batente se eu não me engano ele é um limitador pro amortecedor pra ele não ficar batendo até o final dele é como se fosse um limitador, se eu não me engano aí eu mesmo vou tentar trocar ele vou precisar soltar esse batente aqui vou soltar esses dois parafusos esse aqui é o batente onde vai apoiado isso aqui, aqui tá faltando um pedacinho da borracha que quebrou como eu expliquei pra vocês ele quebrou ele fica preso aqui mais ou menos essa altura aqui eu vou mostrar do outro lado lá do outro lado ainda não mas eu vou trocar os dois lados trocar tanto o lado motorista como o lado passageiro isso aqui é a parte de trás vou precisar soltar esses dois parafusos e vou soltar também esse daqui que é o que prende o amortecedor vou soltar esse daqui esse parafuso vou estar soltando lá em cima também que é aqueles dois parafusos lá em cima aqueles dois carinha lá em cima vou precisar soltar aqueles dois e esse daqui infelizmente dois probleminha aí não é um problema é fácil de resolver eu mesmo preciso trocar eu vou mostrar pra vocês aqui o outro lado esse aqui é o lado do passageiro isso aqui como vocês podem ver ele é assim esse aqui tá bom tá vendo ele tá inteiro esse aqui não quebrou mas também já tá ressecado então como vou precisar trocar o outro lado eu vou trocar esse lado também esses daqui são os original ainda tá do outro lado esse aqui eu vou soltar também vou trocar vou aproveitar os dois soltando esses dois parafusos e o parafuso que tem lá embaixo eu mostrei pra vocês eu vou estar comprando o novo e vou mostrar pra vocês também a compra do novo lembrando que eu vou comprar os original da GM eu já pesquisei já já achei o esse kitzinho aqui que vem essa borrachinha aqui e essa parte aqui e eu vou estar comprando pra estar substituindo beleza? é uma manutenção rápida aí no carro que eu mesmo posso fazer que eu mesmo posso fazer então fica a dica pra vocês aí eu tava escutando um barulho na roda e o barulho justamente é o barulho dessa pecinha aqui batendo não sei se dá pra você escutar ó é justamente essa peça aqui que ficava fazendo barulho quando eu fui trocar eu fiz o vídeo pra vocês trocando a calota eu já tava escutando um barulho e foi quando eu olhei aqui e vi que tava esse batentezinho aqui eu não sei o nome direito isso é coifa você é o batente é o kit batente né que o pessoal fala então eu mesmo vou trocar esse daqui beleza? eu vou lá pro computador agora e vou comprar o novo e vou mostrar pra vocês aí beleza? lembrando aí quem não for inscrito deixe seu joinha se inscreve no canal aí e bora lá comprar o novo desculpa aí foi a moto que passou e vamos lá comprar o novo kit pra tá substituindo esse daqui beleza? acompanha comigo aí bom rapaziada tamo aqui na frente do computador esse aqui é o kit que eu falo pra vocês são essas borrachas aqui tem vários kits tem com os batentes tem só os kits que eu só preciso desses dois aqui que é o par do batente e a coifa do amortecedor só preciso disso aqui vou tá comprando da linha GM mesmo que é a original vocês podem ver tem vários preços temos mais em conta só que eu vou tá comprando da linha GM esses dois batentes de cima eu não preciso que os meus tá bom já olhei lá tão bom eu vou comprar só a parte de baixo porque essa aqui é a coifa do amortecedor então é só essa parte esses dois pares aqui que eu tô precisando eu vou trocar lá do carro eu vou tá efetuando a compra e vou mostrar pra vocês a finalização da compra pra próxima página não preciso trocar o kit completo com os amortecedor porque os amortecedores estão bons eu preciso mesmo trocar só as coifa o amortecedor tem várias marcas essa marca aqui também é muito boa deixa eu voltar aqui em cima deixa eu ver se eu acho aqui na marca GM que é o que eu tinha pesquisado eu achei por 109 foi por 109 que eu achei bom rapaziada esse aqui é o que eu vou tá comprando vou aproximar pra vocês na marca GM tá original vocês podem ver tá saindo por 109 são esses dois pares aqui é o par da coifa do amortecedor e eu vou tá trocando esses dois conjuntos aqui do lado motorista do lado do passageiro esse aqui é o modelo que eu vou comprar que é a coifa na marca GM original do Onix então vocês aguardem eu vou finalizar a compra quando tá mostrando meus dados vou finalizar a compra e mostro pra vocês a compra finalizada beleza? vou mostrar a finalização pra vocês pra vocês vou tá comprando e mostro pra vocês lembrando rapaziada quem não for inscrito no canal se inscreva aí e deixe seu joinha beleza? vou mostrar pra vocês agora a finalização da compra bom rapaziada finalizei a compra agora é só esperar chegar assim que chegar os batentes esse kitzinho batente com as coifa eu vou tentar trocar e mostro pra vocês acompanha aí esse foi o vídeo de hoje eu tinha gravado no mesmo dia aí o final essa parte final só que corrompeu o cartão de memória e eu tô tendo que gravar esse finalzinho aqui agora beleza? deixe seu like hein se inscreve no canal tamo junto e agradeço a todos aí quase mil inscritos batendo beleza? um abraço a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um abraço falou fui tchau tchau E aí